Montenegro recebeu investimentos da RGE Sul nos primeiros sete meses deste ano. Foram R$ 3,5 milhões em obras de expansão, manutenção e modernização da rede de distribuição de energia. A maior parte do investimento se destinou a postes e equipamentos para o sistema. Foram ao todo quase R$ 2 milhões na substituição de postes de madeira por novos de concreto. R$ 1,3 milhão foram investidos para substituir medidores de baixa, média e alta tensão, levando energia a novos pontos e melhorando a qualidade do fornecimento a quem já era atendido pela RGE Sul. Outros R$ 240 mil foram destinados à reforma das redes com material de alta tecnologia, como cabos protegidos e multiplexados. E R$ 140 mil foram utilizados para a instalação de novos componentes de subestações e religadores automáticos para melhoria nos níveis de tensão. Com 63 mil habitantes, Montenegro precisava de um sistema de energia elétrica capaz de atender à demanda. E esses investimentos se refletem na melhoria para os mais de 25 mil clientes da RGE Sul do município. E isso aí? Você tem que ser um sistema de energia elétrica capaz de atender à demanda.